As imagens mostram o momento em que a idosa tenta atravessar a rodovia e é atropelada por uma picape. Com o impacto, ela foi arremessada por vários metros. Antônia Ribeiro Cavalcante tinha 63 anos e morreu na hora. Bem aqui nesse trecho da GO070 em Goianira, tem um ponto de ônibus para quem está vindo de Goiânia e seguindo para a cidade e do outro lado da rodovia, do outro lado da pista, o outro ponto de ônibus para quem quer ir para Goiânia. E era justamente esse caminho aqui que a dona Antônia, na companhia da irmã dela, iria fazer hoje pela manhã, quando acabou sendo atropelada. Eu estava no local, elas chegaram no ponto de ônibus, ao chegar ela já olhou para o lado e entrou na GO0, vindo a colidir o carro com ela. Imediatamente ela já caiu mais à frente, já desacordada. Nossa equipe flagrou a dificuldade de um senhor em atravessar a rodovia. A gente mostra agora um senhor que acabou de atravessar essa primeira parte da pista da GO070, provavelmente ele deve estar querendo chegar ali no ponto de ônibus ou naquela banquinha que vende caldo de cana. Vamos ver como é que ele vai conseguir atravessar, porque a alta velocidade vai nos dois sentidos. A gente vê que é o tempo inteiro o pessoal passando muito rápido. Isso, muito rápido. Esse fluxo de carro é assim toda hora, tem que passar correndo, na hora que tiver uma brechinha passa correndo, correndo o risco da sua própria vida. Só esperar então para ver, ele viu uma brecha entre os carros, conseguiu passar com tranquilidade. Geracino também testemunhou o acidente e diz que o trecho da rodovia é bastante perigoso. Eu aqui mesmo estava aqui, vi uma ambulância do centro, ia para Santa Rosa. Tinha um ônibus parado aqui, atrás dessa ambulância vi um caminhão, aí vi uma moto no meio. A moto, a ambulância tocou na moto, bateu na moto, só veio do cara cair com a moto, a moto que foi para debaixo do ônibus. Nas proximidades do local do acidente, apesar da presença dos pontos de ônibus, não há redutor de velocidade, nem passarela ou faixa de pedestre. Quem mora e trabalha na região pede providências. Tinha uma faixa de pedestre, mas como vocês podem ver, não tem mais. E aqui é muito perigoso. Eu acho que isso dificulta muito para o motorista também saber identificar, né? Aqui precisa de redutor, redução. Passarela só tem uma lá na frente, tem lugar morto.